Preta da cor do pecado, é no certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado o sonho de um favelado No no no, no no no, preta você tem o dom Vai fazer uma poesia aqui pra nós, pra gente abrir a batalha daquela forma Com muita positividade, e é isso Salve, salve, batalha da aldeia, licença pra chegar Quem tá vivo faz barulho pra gente É assim ó Chuva de rima, tá caindo um coró Ouro no sangue frio, nativo esquimó MC clássico, carimba sem ser carimbó Maior encontro lá do meteorito, bem degô Terapêutica, rima desce, amarga, geló Chamei de canto na oficina, mano que tinha B.O. Presente pra expandir a mente, esse é paletô Mostra que o conhecimento não tá no paletô Sem classe pros rap, fi no camada, filó Tô transbordando mensagem, me chama e gapó De qualidade acessiva como um brechó Decoro barça estilo artístico, rococó Burguesiano, poder efeito dominó Com o povo que idolata, mito e faraó Pelo faro se eslota, aeronave de pó Salvo por nariz, só o rabicó Governo nas costas do povo, lembra riquechó Os que não estudam hip hop e os rappers jodó Sua life style rimada, regada, goró É o que anda, arrastando vários menó Tras linhas de prendão no cipá, arrebentou o cipó Cultura é coletivo, nós somos um só Pescando ilusão, não vou igual socó Semelhante ao saci, só que é em orelha que eu dou nó Massimo respeito, batalha da aldinha Precisa pra chegar Eu sou o Pedley MC, de Tarabai pro mundo Diretamente do interior do Oeste Paulista, certo? Região 018, máximo respeito Quem quiser conhecer meu trampo pode procurar no Youtube Pedley MC 018 Também tem um zine de poesia Biqueira didática, por um valor colaborativo Fortaleça o trampo independente, grato pela oportunidade Vamos! Não, 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 não Preta você tem o dom Rebola e desce, tira minha sanidade Que eu retribuo